Qual é a boa? Qual é a boa? Quem vai começar? Acho que pelo convidado, né? Gabriel Prado. Bom, minha dica são dois documentários, um de 2006 e outro de 2011, mas de um tema que me atrai muito, que é o carro elétrico. São dois documentários do Chris Payne, o de 2006 é o Quem Matou o Carro Elétrico. Ele foca a narrativa em um lançamento da GM dos anos 90, que era um modelo de produção, de fato, e que foi vendido por leasing, distribuído entre celebridades e tal. Ele tinha realmente... Era o EV1. Era um modelo viável de produção, só que, repentinamente, a GM recolheu todos os modelos, destruiu todos os modelos, e ele acabou gerando uma legião de fãs, e acabou gerando uma comoção. Ele analisa os suspeitos para entender, de fato, o que que levou ao fim do modelo. E aí, a gente sabe que os Estados Unidos entraram em crise, teve a crise do petróleo e tal, a GM quebrou, entrou em concordata. Em 2011, o Chris Payne voltou com... Para falar da vingança do carro elétrico, e de como uma tecnologia que estava praticamente condenada cinco anos atrás, voltou com tudo. E aí, ele fala... Ele explora as possibilidades, o futuro. Eles não chegam a entrar na questão do carro autônomo, que acho que hoje vai acabar sendo o futuro dessa tecnologia, mas acho que é um conteúdo bem interessante. Aí, pelo menos, eu fiquei bastante impressionado. Os dois estão no Netflix, eu vou conferir. É Letflix. Letflix. No Letflix. Luiz Iaçuda. Meu caro Carlos Merigo, você sabe que é sempre um desafio muito grande trazer coaleses às boas e tudo mais. Acho que vale fazer um Coisas da Rua, né? Ah, Coisas da Rua com Luiz Iaçuda, finalmente. Coisas da Rua com Luiz Iaçuda. Mas hoje eu vou falar, cara, sobre dois lugares que têm chamado a minha atenção aí, às noites, né? Nas ruas de São Paulo. Eu nunca parei para falar exatamente por que diabos eu vou tanto à Praça Roosevelt, além dela ser muito do lado da minha casa. Praça Roosevelt, né? Ela foi uma praça que foi recuperada, sem incentivo governamental. Foram os usuários que transformaram a praça no que ela é hoje, assim. Estar ali no centro é fazer parte de uma discussão muito rica sobre o que você quer da sua cidade. A Augusta, ela está aí, sei lá, o que, 10, 20 anos, né? Já num processo de, ah, as baladas vieram, os puteiros começaram a descer e tudo mais. E agora tem os prédios, e quando os prédios finalmente forem todos inaugurados e a rua se torna muito mais residencial do que comercial, efetivamente esse grande fervo vai mudar de lugar. Não apenas esse período que eu estou morando ali no centro, que já faz uns 3 anos, mas o período que eu frequento a praça, que já vai para uns 10, aí o período que eu frequento o centro, que já vai quase 15 anos, ajudaram a formar esse caráter de pensar a cidade, de pensar coisas que a gente adora discutir. Qual é a boa é viver na cidade, é isso? É, mas assim, explicando por esse lugar que, assim, né? Está sempre na capa e tudo mais. Então, é um lugar legal para hoje você ir dar uma olhada, tipo, e viver, e assim, sentir um pouco da noite. Se você quiser... Não só à noite, né? E também durante o dia, que tem atividades maravilhosas, tem umas peças de diatros muito boas, tanto no Sátiros, que eu já vi algumas coisas muito bem montadas. E assim, se você quiser, tipo, acompanhar meio que do zero esse movimento, o que está acontecendo, para onde as pessoas estão indo, para onde vai essa farra, eu estimo aqui em São Paulo que tem três bairros, né? Três locais para onde essa farra, hoje, de presente no Baixo Augusto e na Roosevelt, poderá migrar, né? Um deles é aqui. Ah, é? É, B9 Studios está no meio do... Potento Square. É, tem muita coisa surgindo aqui. Eu temo pelo futuro do Brinkast. É, com a... Tipo, a gente vem gravar o Brinkast e aquele fervo da rua, né? A gente surgindo. Os outros dois lugares que eu estimo que vão ser redescobertos por essa galera da noite é o bairro da Liberdade. E outros lugares, né? Que podem acontecer é a região da atual Cracolândia e mesmo o bairro lateral... Do lado, né? Quando você passa o minhocão ali, que é a Santa Cecília, já tem coisas bem legais que estão surgindo lá. Bons restaurantes, boas... Bons bares. Legal. Anote aí, você que faz especulação imobiliária, anote aí as dicas de Luiz Iaçuda. Quem quiser abrir uma balada, abrir um bar, pode investir nesse lugar. E chama pra tomar umas. Muito bem. Ó, o meu qual é a boa? Eu tô lendo um livro que eu tô achando fascinante, tô na metade ainda, mas já recomendo de cara. Chama Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte. É da Bárbara Demick e é um livro que foi lançado pela Companhia das Letras. A Bárbara Demick, ela foi correspondente do Los Angeles Times em Seul, na Coreia do Sul, durante 2001 e 2006. E assim, obviamente, a Coreia do Norte é um dos países mais isolados do mundo, mais reprimidos do mundo, então ela não tem... O jornalista não tem acesso lá. Sai tirando foto com o iPhone, perdi o scope. Não, esquece. Entendeu? Esquece. Então, assim, o que ela fez? Ela montou um livro baseado em relatos individuais de várias pessoas que eram refugiadas da Coreia do Norte, tanto na Coreia do Sul como na China. Ela entrevistou essas pessoas e montou essas histórias, então tem um olhar bem humano, assim. É um olhar atento, assim, individual pra mostrar como é a vida cotidiana na Coreia do Norte. Eu sempre achei muito fascinante tudo o que eu vi sobre a Coreia do Norte, só que ao mesmo tempo que é fascinante, também é triste de você ver como as pessoas são manipuladas e reprimidas e completamente controladas ali. A falta de acesso à informação. A tudo, né? Assim, eles acham que... Inclusive, esse título Nada a Invejar é um título irônico porque ele faz parte de um hino fanista da Coreia do Norte porque eles dizem, assim, que os norte-coreanos não têm nada a invejar o resto do mundo. Você pode ler o livro acompanhado de um ensaio que o New York Times fez, acho que publicou agora em 10 de junho de 2015 pelo fotógrafo David Gutenfelder. Ele fez um ensaio com várias fotos e vídeos também da Coreia do Norte, principalmente na capital Pongyang. Pyongyang. Tá bom. Eu tô lendo errado esse tempo todo porque eu leio Pyongyang. Obviamente, o que ele conseguiu fotografar e registrar é tudo aquilo que é ensaiado, né, pelo governo local, é tudo como eles montam, como eles querem que a Coreia do Norte se pareça. Mas tem muita imagem e muito vídeo, ele conseguiu filmar bastante, inclusive ele mantém uma conta no Instagram com fotos sensacionais, assim, mostrando o dia a dia da Coreia do Norte e os relatos no livro, eles são muito legais porque eles mostram que tem gente, sim, que acredita naquilo, é uma coisa messiânica, é uma mistura de lenismo, marxismo com cristianismo. Eles pegaram todas as lendas da religião para criar o culto da personalidade deles, pessoas também que já tiveram contato com o exterior, inclusive os agentes de governo que são responsáveis por censurar coisas e escolher que tipo de notícias norte-coreanos vão receber. Eles têm acesso a tudo. Eles têm acesso a tudo. Então esses são os caras que passam a questionar coisas, então ela mostra essa realidade no dia a dia, eles não têm iluminação, não têm o que comer, não têm nada e mostra, assim, uma coisa que eu, durante quando eu... Tudo que eu vi sobre a Coreia do Norte, do comentário de foto, é sempre difícil você acreditar e de você olhar que aquelas pessoas que estão ali no meio são pessoas normais, são pessoas que amam, que são pessoas que sofrem, que sentem dor e tal e assim, e é legal ela trazer esses relatos individuais porque você se reconhece, sabe? Você tem... Não é, não passa, não é mais um inimigo, é o ser humano que está sofrendo. E eu não sou de inimigo, mas que a gente, toda vez que você olha alguma coisa relativa à Coreia do Norte, você tem aquela visão, é um negócio meio bizarro, né? Ah, esses caras... Essa bizarrice, né? E quando você lê esses relatos que ela coloca no livro, é você entender que eles também são pessoas, sabe? Que são... Que poderiam ser um amigo seu e que eles sentem as mesmas coisas, assim. É bem interessante, recomendo nada a invejar. Beijo gordo? É isso, né? Ficamos por aqui. Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!